e aí pessoal ventilador quebrou o hélice quebrou a hélice e pessoal não tiver dinheiro para comprar outro na hora faz isso ó quebrou essa parte essa parte aqui eu peguei esse rio curtei e deixei assim ó aí agora a gente vai ver se vai funcionar não tem não tem dinheiro inventa aí e agora aqui ó tudo isso aqui quebrou e aí não fica assim um ventilador aqui já faz um jeito e agora bora ver se vai funcionar vai funcionar ou não tá bom e agora bom não funcionam não tem dinheiro na hora a pessoa já faz esse revezamento até comprar mais até o outro ventilador eu acho que se enciclou também está tranquilo circulando Não tem dinheiro na hora A pessoa faz esse jeito Tá bom? Fica a dica Um abraço